É, mas eu também ensaio bem pouco, pro Coachella eu ensaiei, tipo, cinco dias. Gente, é uma máquina, amores. Eu odeio ensaiar, eu detesto ensaiar, eu acho que perde a naturalidade, eu acho que eu fico sem paciência, aí eu pego o ranço da coreografia, quero mudar tudo, aí eu pego o ranço de eu ter ouvido muitas vezes aquele show, ou já quero mudar, aí já não adianta o ensaio, eu odeio ensaiar. É, não, mas tem coisas que, acho que fica mais espontâneo mesmo, né, não precisa tanto. Mas aí como é que é, você faz uma reunião com as bailarinas, com os bailarinos? Eu faço a primeira, por exemplo, Rock in Rio, o Rock in Rio, o Coachella, eu fiz a primeira encontro com eles, falei como eu queria tudo, tipo assim, no Coachella foi assim, cada sonzinho, cada negocinho, eu fui falando pra eles como que eu queria. E aí a Arielle queria saber como que ela ia montar, eu peguei duas coreógrafas, a Arielle, que é aqui do Brasil, e a Lia, que é de lá de fora, e aí eu falava, ó, do segundo tal ao segundo tal, a Arielle, do segundo tal ao segundo tal, a Lia, de música, sabe? Porque tem uma parte da música que é mais Brasil, outra parte que é mais hip hop e tal, e aí eu falava quem que eu queria que criasse cada pedaço de cada música e o que que eu queria que fizesse. Aí eu fui no primeiro dia, fiz isso, fui embora, fiz isso por tipo uma horinha só, aí fui lá depois de cinco dias, vi tudo como tava, mudei as partes que eu não gostava de cada coreografia, depois que eu mudei, eu só cheguei pra ensaiar, pra aprender, aí foi tipo cinco dias antes do show. E o cenário já tava pronto? Já. E aí você ensaiou com o cenário ou não? Com o cenário, eu ensaiei cinco dias só antes do show. E onde que monta? Lá mesmo no palco? A gente aluga um galpão, que a gente consegue desenhar o tamanho do cenário, e aí a gente ensaia nesse galpão, a gente desenha o tamanho do cenário do palco, a gente desenha o tamanho do palco no chão e coloca o cenário ali dentro. Ah, coloca mesmo o cenário então? Coloca o cenário. Gente, ninguém faz ideia disso. É, não, a gente ensaia com o cenário lá já, num palco fake, que a gente não monta o palco. A gente pega um galpão, desenha as limitações de tamanho do palco, coloca o cenário lá dentro e ensaia como que vai ser feito. Chocada, mulher, meu Deus. Não, e aí manda fazer tudo lá. Manda, mandamos fazer lá, mas aí pra ir pra Europa, a gente teve que enviar pra Europa. E vai como? Não contei, né? Navio? É, não contei, né? Chocada. E esse do VMA vai ser diferente? Ah, não, vai ser totalmente diferente. É só uma música, né? É uma performance. Mas já tá tudo pronto. Porque assim, vocês tiveram pouco tempo pra... Já tá tudo definido. Já tá tudo definido. Aí eles vão começar a trabalhar. Mas é tudo bem em cima da hora que o povo faz as coisas. Eu sou a mais planejada, disseram eles. Disseram eles, assim, na época do Coachella, né? Que eu era a que mais fazia as coisas com o tempo. Antecedência. E do Coachella, foi o palco mais caro de todos? Foi, muito caro. Foi o show mais caro que eu já fiz. Meu Deus. Também é, mas era... Ai, tô pagando até hoje. Comprem o Puzi. Comprem o Puzi, galera. Comprem a Beats, comprem o meu desodorante, comprem o Kiki Kibbe. Muito bom. É muito bom isso, não, gente. Tô de parabéns. Comprem tudo. Produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube. Depois de três anos, você percebe que esse vídeo tá te rendendo 80 mil reais por mês. Um canal no YouTube, com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeo sem aparecer. Você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso. E melhor, receber em dólar. Descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube, com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Joda. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de 29 reais.